De manhã acordei com saudades de ti Olhei para a minha rua mas nunca te vi Abri uma janela toda ela de granizo Fiquei iluminado olhando o infinito Saí de madrugada com a chuva a cair O dia estava negro para aqueles de fugir Olhei a claridade do suave amanhecer E a luz era difusa custa tanto não te ver Oh, tenho saudades de ti De manhã muito cedo Fui então a marginal Esperei o dia todo Mas de ti nem um sinal Que sorte esta cima De viver em solidão É triste, eu não mereço Bate, bate, coração Oh, tenho saudades de ti Oh, tenho saudades de ti Oh, tenho saudades de ti E agora está na hora De soltar o que há em mim Matar esta saudade Ou avalhar o meu jardim Vou ser o teu herói Foi, faticeiro e aprendiz O mestre da oficina Que te ensina a ser feliz Oh, tenho saudades de ti 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 Oh, tenho saudades de ti